Eu sou professor há 46 anos, tive de me reinventar, muitas vezes eu lido o tempo todo com coisas que não imaginava. Quando eu comecei a dar aula na universidade, eu tinha 22 anos de idade e os meus alunos tinham 18. Aí eu fiz 30 anos de idade, eles tinham 18. Aí eu fiz 40 anos de idade, eles tinham 18. Eu fiz 50 anos de idade, eles tinham 18 e assim vai. Todos os dias eu encontro o que há de mais novo. Nesse sentido, o meu propósito, ele é aquilo que me impulsiona, aquilo que faz com que eu não deixe de fazer aquilo que preciso e quero fazer. Ora, a noção de propósito é aquilo que nos estimula do lado de fora e nos motiva pelo lado de dentro. Qual é o motivo pelo qual faço o que faço? É aquilo que faz a minha vida valer. Nesses tempos, Adib e Luiz, em que a vida, ela fica submetida a uma série de intercorrências em que há uma ameaça, algumas pessoas às vezes me dizem assim, cortela, e vocês no campo dos cuidados de saúde sabem disso. Você não tem medo? Eu falei, claro, não tenha pânico. Medo é diferente de pânico. Medo é estado de alerta. Pânico é incapacidade de ação. Será que eu tenho medo de morrer? É óbvio. Será que eu tenho pânico? Não tem nenhum. Eu tenho, é, pânico de desperdiçar a vida com tolice, com mesquinharia, com desvios e dribles. Isso sim. Aí volto ao ponto. Eu digo sempre, a morte, ela não é uma ameaça, ela é uma advertência. A morte não é uma ameaça. A nossa mortalidade não é uma ameaça. Ela é um aviso. Isto é, não descarte. Às vezes me pergunto assim, no dia que você se for, né, se você crê ou não numa divindade, mas na hipótese de que haja essa crença, né, o que que você quer ao encontrar, né, o que que você deseja no dia que você se for? Eu sempre respondo, eu digo, sabe o que que eu queria? Que quando eu me for, ao encontrar Deus, por exemplo, que ele olhe pra mim e diga assim, Valeu, Cortella. Valeu, Cortella. Isto é, eu te entreguei uma dádiva, que é a vida, e você cuidou dela, a tua, não cuidou só da tua, não deixou desperdiçar. Por isso, esse é o meu propósito. O meu propósito, que pode parecer até um pouco elevado, mas eu o tenho, de chegar um dia, se houver um lugar, ou se não houver, que alguém diga assim, quando me for, Valeu, Cortella, e outras palavras que a minha vida tenha valia. Esse é o propósito. E eu não tenho dúvida que se eu consigo transformar o meu propósito num meio de existência, numa atividade negocial, numa forma decente de lucratividade, de rentabilidade, de competitividade, de produtividade, aí sim é a junção, né, daquilo que vale. Daí, a importância de nós entendermos como propósito, como tudo aquilo que faz com que eu, todos os dias, ache que vale. E vale não porque eu tomo, mas porque eu sou capaz, né, de ter isso como sendo algo que cuida da minha vida e de outras vidas. E valeu, valeu, valeu. E valeu. E valeu.